Oi pessoal, hoje eu estou aqui para a aula de rolo. Peguei uma cadeira lá, a cadeira. Então, vamos lá. Começa a voar. Começa a voar. E, re, do. Viu? Então, pessoal, olha. Olha, pessoal. Aqui, olha. Olha lá. Isso aqui, lá. Esse dedo não fica só. Esse dedo fica outra forma. Mi. Esses dois dedos ficam para fora. Entendeu? Ré. Esse dedo fica para fora. Ó. E tem um si assim. Si. Si. E tem o si assim. Si. Si. Não. Então. Se vocês quiserem falar com a mamãe, ela sabe mais. Vamos. Minha mãe veio falar sobre as crianças. Sobre o que ela tem que fazer. Então, eu vou desligar e mostrar para vocês ela. Então, eu vou desligar.